Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar de nomes de restaurantes um pouquinho exóticos, um pouquinho diferentes e quase assim, meio que criativos. Vamos lá? Para você que quer tomar aquele vinho em um lugar um pouquinho mais francês, mais francesado, sabe algo chique, vem agora o Paul Mollet. O Paul Mollet tem os melhores vinhos. O senhor Paul Mollet, ele é francês, ele está ali, tem pratos exóticos, pratos maravilhosos e aquele vinho, para dar um aspecto mais avermelhado, arruçar todas as propriedades da sua boca. Venha para o Paul Mollet. Está precisando de material de construção? Acabou seu parafuso? Então venha para o Paulo Fusos. O Paulo Fusos, ele tem todos os parafusos que você precisar para pregar madeira, mesmo pregaçar, pregar paredes, qualquer coisa. Paulo Fusos é um especialista em parafusos. Acabou o inverno, chegou o verão. O verão é tempo de se depilar. Não é para você, quer dizer, como eu, do presidente Chewbacca, que não se depila. Você só deixa eu depilar no verão. Por quê? Porque no inverno ninguém vê. É só no verão que a gente vai para a praia, tem que ficar tudo lisinho. Temos o pelo menos. Pelo menos. Menos pelo. Pelo menos, lisinho. Pelo menos você vai poder sair com aquele boy. Pelo menos você vai ficar bonitona. Pelo menos você vai poder ir na praia. Não é? Está chegando a Black Friday. Então venha para o mercado sem nome. O mercado sem nome, ele é sem nome, sem preço alto, sem fruta podre, sem tomate verde, sem atendimento ruim. Então venha para o mercado sem nome. Está em dúvida se vai no Habibs ou se vai no Bobbis? Você ficou lá confusa, olhou, olhou, ai meu Deus, de como eu vou? Venha para o Rabobis. O Rabobis, ele é o Habibis e o Bobbis, tudo junto. É híbrido, é tudo junto, tudo misturado. Venha para o Rabobis. Rabobis tem o melhor shake e as melhores espirras para você. Quer fazer a sobrancelha? Então venha para a sobrancelha. Sobrancelha deixa essa sobrancelha bem legal, bem designer, bem arqueada. Você vai ficar muito legal, vai ficar tipo sobrancelha carvalho. É bem legal, bem arqueada. Compre, compre não, faça essa sobrancelha na sobrancelha. Para se engana, para ir no Outback, venha para o Outback. Outback é o Out da Tia Bete. Tem os melhores picanhas, sem o melhor de picanha, mas tem carminha. Não tem aquele cebola do Outback. Mas tem a cebolinha naquele liquidiozinho lá, conserva do Outback. Então assim, é quase a mesma coisa, só que muda tudo. Venha para o Outback. Para que ir no McDonald's? Você pode ir no Milk Donald's. Fique no Milk Donald's. O Milk Donald's tem o melhor lanche para você. O Milk Donald's tem o melhor aceito, o melhor limpeza, o melhor higiene, o melhor tudo para você. Compre o seu lanchinho e sua batatinha no Milk Donald's. Se o bar legal é uma bosta, imagina o bar bosta. O bar bosta deve ser pelo menos legal. Então venha para o bar bosta. O bar bosta, pelo menos o banheiro deve ser bem legal. Assim vai ter muita bosta para você fazer lá no bar bosta. Para você que é fanático por melão, nós temos um hortifruit. O hortifruit do melão só vem de melão. E o nome dele é Rei Melão. Então venha para o Rei Melão. Aqui temos o melhor melão para você. Tem melão amarelo, melão menos amarelo, melão dourado, melão ouro. Temos vários tipos de melões para você. Então venha para o Rei Melão. Porque morrer de fome e falta de criatividade, você não vai. Aqui no Brasil, meu bem, você não vai não. Não vai. Não, existe um dos nossos bares, nossos estabelecimentos maravilhosos. Assim, ó. Top. Preço lá embaixo, tem a Black Fraude aí, que vai dar um talento nesses preços e nesses nomes. E antes disso, gente, algo que é mais barato que a Black Fraude é se inscrever no meu canal, deixar um joinha. Ah, espero por vocês todo dia. Agora, todo dia, tem vídeo novo no canal. Ok? Beijos. Tchau. Tchau.